Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, já ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Hoje o vídeo é um vídeo bem diferente, cenário diferente, nada de costura, gente. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre maquiagem, sobre pele, sobre tratamentos. Então, se você quiser saber mais, é só você ficar aí, continuar assistindo o vídeo que eu vou ensinar até a fazer o passo a passo dessa maquiagem. Pra quem é iniciante e não sabe, aí vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Todo mundo vai conseguir fazer. E o melhor, gente, o melhor, eu vim falar o quê? Do meu serum lá da Biotech, da Cosméticos do Bem. Já falei muito sobre esse serum aqui num outro vídeo, onde eu mostro, falo todos os princípios dele, tudo pra que serve, vários tipos de tratamento. Vale muito a pena você assistir o vídeo que eu já postei aqui. Vou deixar linkado aqui embaixo no bloco de informação, pra você saber tudo sobre esse serum, tá? Então, vocês me pediram desconto, lembra? Então, consegui aí pra vocês um super desconto, mas são só pras primeiras 30 leitores que entrarem em contato pelo WhatsApp usando o cupom de desconto JC01. Vai ganhar um mega desconto, não só no serum, como em toda a linha de tratamento deles. Então, já aproveita aí, já faz aí, ó, já faz um bem bolado aí, um pacotão aí lá no site deles. Vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação do site, dos produtos que eu tenho aqui, tá? E aí você pode adquirir os produtos usando aí o meu cupom de desconto, que vocês ganham um mega desconto. Então, essa é a oportunidade de você adquirir o seu serum aí com um mega desconto. É só entrar em contato pelo WhatsApp, que está passando aqui na telinha pra vocês, tá? Fala lá com o pessoal da Cosméticos do Bem, usa o cupom de desconto e aproveita pra você adquirir esse serum que é top. Gente, sério, lá no outro vídeo eu falo mais sobre ele, eu explico tudo. Mas além de ser um serum rejuvenescedor, ele também serve pra vários tipos de tratamento, inclusive espinha, tá ajudando muito nas minhas espinhas, melasma, queimadura. Gente, é sério, vale a pena conferir o vídeo que eu explico tudinho sobre ele aqui embaixo no box de informação, tá? E agora, chegou pra mim mais alguns produtos, chegaram esses dois produtos aqui pra mim, olha, além daqueles outros que eu já tinha, também da marca Essência de Fiori, que é a espuma cremosa pra lavar o rosto, e o protetor solar, que eu até tinha comentado com vocês que eu ia adquirir esse protetor solar e eles me enviaram. Então, agora eu vou explicar pra vocês como usar, qual item vem primeiro, o que você usa primeiro no seu protocolo dia e no seu protocolo noite, tá? Então, o primeiro passo sempre vai ser lavar o rosto, tá, gente? Então, você sempre vai lavar o rosto usando uma espuma, um sabonete, algo que seja melhor pro seu tipo de pele. Então, entra na parte de multimarcas lá no site, que lá tem várias linhas, tá, gente? Então, uma vai ser boa pra sua pele. Então, o primeiro passo sempre é lavar o rosto, tá? Tanto de dia como de noite você vai lavar o seu rosto. Lavou o rosto, vai vir aqui com o seu sabonete esfoliante. Este meu aqui é de uvas tintas. Este sabonete esfoliante você só pode usar duas vezes por semana. Esses produtos aqui são todos de bases naturais. Inclusive, o esfoliante aqui são as sementes de uva, que são usados como esfoliante. Então, é tudo natural, gente. Só que, mesmo sendo natural e não agredindo tanta pele, não é aconselhável você esfoliar o rosto mais do que duas vezes por semana. Então, este daqui você vai colocar aí na sua rotina, no uso de duas vezes por semana apenas, tá? Então, usei. Depois de lavar, você vai esfoliar o rosto. Depois você vai vir com uma água micelar, tá? Porque a água micelar, ela vai reparar os danos aí, mesmo sendo pouco, tira a hidratação da pele esfoliada. A água micelar, ela vem pra hidratar a sua pele, fora os outros benefícios que ela tem. E essa água micelar aqui, você pode também usar ela como demaquilante. Eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês também que ela funciona como demaquilante. Depois disso, você vai vir, então, com o seu sérum. Este daqui é o que eu falo pra vocês que não pode faltar. Independente da linha que você escolher pra tratamento do seu rosto, o sérum você tem que ter. Então, o sérum você tem que adquirir, tá? Passou o sérum? Se for de noite, você vai parar aqui, para no sérum. Faz uma massagem boa aí no seu rosto, para no sérum, vai dormir. É de dia, vai passar o quê? O protetor solar da linha também, lá da Essência de Fiore, que é maravilhoso. E oi Free, acabei de ver aqui, ele não deixa a pele grudenta, tá? Então, ele é muito bom. Não tem cheiro de protetor, então dá pra você usar aí no seu dia a dia normal. Não usa maquiagem no seu protocolo, se você não tem o costume de usar maquiagem, vai parar aqui, tá, gente? Parou aqui no seu protetor. É esses os passos que você vai seguir, então, pra cuidados aí diários da sua pele, tá? Se você usa maquiagem, então, depois que você passou o protetor, você vem com a maquiagem, que é como eu fiz aqui. E agora, gente, o que eu fiz? Eu fiz aí, eu mostro aí, na continuação do vídeo, vocês vão ver que eu mostro todo o passo a passo dessa maquiagem. Nesse meio tempo, que eu terminei, arrumei o cabelo aqui, coloquei um brinco, tal, pra vir gravar a introdução pra vocês, eu já percebo diferença na pele, tá? Porque este lado aqui tá sem os produtos, e este lado aqui está com os produtos. Então, eu já consigo perceber uma grande diferença. Inclusive, eu mostro aí no vídeo que sem maquiagem já dá diferença nas linhas de expressões, dá muita diferença. Então, agora eu vou deixar passando aí o vídeo pra vocês, mostrando como fazer na maquiagem, tá certo? Então, o primeiro passo é este daqui, aonde a gente vai lavar o nosso rosto, tá? Esse produto aqui pode ser usado todos os dias. Então, agora eu vou lavar, como eu já expliquei pra vocês, sempre que você for fazer a primeira lavada no rosto, fazer com água morna, tá certo? Porque ajuda a abrir os poros e aí entra o próximo produto. Então, vamos lavar o rosto. Gente, o cheiro disso daqui é muito bom. É uma espuma cremosa, como eu já expliquei, tá? E agora a gente vai pro próximo passo, que a gente vai esfoliar o nosso rosto. Lembrando que este passo de esfoliar o rosto só pode ser feito duas vezes por semana. Eu vou usar esse meu sabonete facial esfoliante de uvas tintas, que eu já testei aqui com vocês e ele é maravilhoso. Sempre esfregando bastante, tá? Com movimentos circulares. Ele é um esfoliante, mas ele é bem fininho, ele é de semente de uva. Então, ele não agride a pele, tá? Bom, pessoal, então agora eu já estou aqui de cara lavada, como vocês podem ver, né? Bem limpinha a pele. E agora a gente vai para o próximo passo, que é a água micelar. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó. Essa água micelar aqui que eu tenho, ela é de uvas tintas, mas tem outras linhas lá na parte de essência de fiore, tá? Então, essa daqui, ela tanto serve como uma água micelar hidratante, que ela repõe, né? Tudo que foi tirado aqui com o esfoliante, também de uvas tintas. Então, essa água micelar, ela repõe toda a hidratação da pele e também ela pode ser usada como um demaquilante, como eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá? Então, eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, eu tirando a minha maquiagem com ela e ela é super top. Então, você pode, ela é spray, então você pode espirrar no rosto e deixar secar, ou você pode vir aqui com um disquinho de algodão, aplicar, e aí sim você vem e passa no seu rosto, tá? No rosto todo. Então, este é o próximo passo, que é a nossa água micelar. Gente, independente de qual linha vocês escolherem lá no site da Cosméticos do Bem, independente, tá? Você não pode deixar de ter na sua parte de tratamento, que é o Serum, que pra mim é o mais importante, tá? Deixa eu focar aqui no Serum pra vocês verem. Então, o que não pode faltar no seu protocolo de tratamento é o Serum da Biotec, tá? Que esse daqui é patenteado por eles, vocês não vão encontrar em outro lugar, somente lá. Então, independente da linha que vocês escolherem aí para tratamento, se é de uvas tintas, ou se é dessa Vitz Care aqui, que é, né, essa daqui também que eu vou mostrar pra vocês. Independente da linha, o que não pode faltar no tratamento é o Serum Antidade. Esse daqui tem que ter em qualquer um que você, em qualquer protocolo que você for pegar pra fazer, você pega o Serum, tá? Que, e se você, vamos supor, ah, Ju, eu não tenho dinheiro agora pra investir na linha toda de tratamento. Beleza, investe só no Serum, então, porque esse daqui já vai te dar um resultado maravilhoso na sua pele. Aí, quando você tiver um dinheirinho a mais, aí você vai lá e vai comprando a linha devagarzinho, porque ajuda muito, gente, ajuda. Eu fiquei aí, acho que umas duas semanas, duas ou três semanas, sem usar nada na pele. O meu melasma voltou com tudo, porque não tava dando tempo de eu passar nem protetor na pele. Então, tipo, o meu melasma foi, olha, voltou gritando e, assim, faz uns três dias que eu voltei a usar toda a linha do tratamento, tá? E realmente dá uma diferença gritante. Então, agora que a gente já aplicou a nossa água micelar, aí sim, a gente vai vir aqui com o Serum, que eu acabei de falar pra vocês. Gente, olha a textura dele. Eu já mostrei aqui no vídeo pra vocês, deixa eu focar nele. Eu já mostrei no vídeo de recebidos dele a textura. Olha, ele é bem encorpado, tá? E aí, eu vou vir aqui, ele é de conta gota. Aí, eu vou vir aqui e aplicar aqui uma... Opa! Aqui, ó. Eu vou limpar aqui, ó. Um pouquinho em cada região da minha pele. E este daqui, você vai usar tanto... Opa, não tá focando. E este daqui, você vai usar tanto no protocolo dia, como no protocolo noite, tá? No protocolo noite, você vai parar por aqui, ó. Fazendo uma massagem no rosto, tá? O cheirinho dele é maravilhoso, gente. Então, protocolo noite, você vai fazer todo esse passo a passo e para aqui no Serum e já pode ir dormir. Passa um lip blá, um aí na boca. Inclusive, eles têm até linha de maquiagem lá. Se vocês entrarem lá na parte de produtos multimarcas, eles têm até linha de maquiagem. Nossa, cheirinho pra casa. Gente, tem de tudo. Vale a pena entrar no site lá pra conferir, tá? E lembrando que esse Serum, você usando ele no prazo de 28 dias, você já vê um resultado significativo na sua pele. Eu já mostrei a minha pele, o antes e o depois dos 28 dias. Lembrando que a minha pele é uma pele considerada uma pele jovem ainda. Mas, óbvio que a gente já tem que começar a tratar desde cedo. Se você já tem uma pele mais madura, com mais linhas de expressões, mais marquinhas, gente, já vai dar um resultado. Você vai ver, é gritante nessas pessoas que têm a pele mais madura. É gritante, tá? Como faz diferença esse Serum. Então, indico, super indico o Serum pra vocês, tá? Então, como eu estou fazendo esse vídeo agora, são 8h45 da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo agora no período da manhã, vou ficar com a maquiagem o dia todo, que eu vou fazer a maquiagem aqui. Inclusive, se eu tiver que sair, né, eu já tô, vou fazer uma maquiagem mais levinha por isso até. Eu vou usar o filtro solar também da Vitscare. Ó, essência de fiori, tá? E esse protetor, gente, ó, ele é assim. Vou pôr aqui pra vocês verem a textura, tá? Ele não deixa a pele... Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no espelho, tá, gente? Ele não deixa a pele grudenta, ele fica sequinho. E, no meu caso, como eu disse pra vocês, eu estou com muitas espinhas, ele não pode ser pra aquelas... Sabe aquele hidratante muito assim, porque senão piora demais as minhas espinhas. Então, ele tem ajudado, na verdade. Eu já conhecia esse daqui, eu até comentei com vocês no outro vídeo. Eu usei a amostrinha que eles tinham me mandado. E, gente, é maravilhoso. Não tem cheiro de protetor, a pele fica sequinha. Então, esse protetor, na minha opinião, tá, ele é excelente pra quem tem a pele mais oleosa. Se você tem a pele oleosa, de mista a oleosa, ele é ótimo porque ele deixa super sequinho. Então, tem outras linhas lá no site da Cosméticos do Bem na parte de multimarcas. Mas, na minha opinião, esse daqui, pra minha pele, é o campeão dos campeões. Eu tenho vários protetores aqui, tá? Tenho vários, ó. Eu uso muito protetor, gente. Muito protetor. Tô achando, ó... 98, frator. Então, eu uso muito. Eu tenho várias marcas aqui. Sem mentira, pode... Não tô mentindo pra vocês. E esse daqui, pra mim, é o campeão porque ele deixa a pele, ó, sequinha. Ó, tá vendo? Bem sequinha, tá? Então, como eu disse, se você não usa maquiagem, protocolo dia, você vai parar aqui, tá bom? Eu vou fazer uma maquiagem pra vocês pra mostrar a diferença que dá quando você passa o serum, gente. Não é somente o tratamento, tá? Porque eu já testei somente com o serum e dá uma diferença absurda na maquiagem. Tanto na duração da maquiagem, quanto na oxidação, tá? Porque esse serum aqui, ele tem um blend de antioxidantes. Então, ele não deixa a base oxidar. Eu tenho uma base aqui que eu adoro ela. Não é uma base muito barata, só que eu acabo não usando ela por conta que eu fico laranja no decorrer das horas. Deixa eu arrumar aqui. Eu acabo ficando laranja com essa base. Então, eu acabo não usando ela. E eu já testei ele com esse serum aqui. Vocês vão ver a diferença que dá. Então, eu vou fazer essa maquiagem. E aí, daqui umas seis... Lá pra seis horas da tarde, eu volto com a maquiagem. Pra vocês verem o antes e o depois, assim, usando o serum e não usando o serum. Como eu fiz agora todo o tratamento no rosto inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lencinho de maquilante. Não vou usar a água micelar deles, porque a água micelar tira, mas ela já hidrata. Então, eu vou pegar aqui, ó, o lencinho de maquilante. E vou limpar metade do meu rosto, tá? Então, metade do meu lado direito. Eu vou tirar tudo o que eu fiz pra mim passar a maquiagem aqui. Eu vou olhar aqui no espelho, tá, gente? E vocês verem a diferença que vai dar quando... Na verdade, já dá diferença até mesmo sem maquiagem, entendeu? Eu vou tirar todo o processo que eu fiz aqui deles. Não vai ter maquiagem, né? Não vai sair sem cor, porque o rosto tá limpo, tá lavado e tal. Mas, ó, olha já como já... Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, pra vocês verem a diferença sem maquiagem. Só o que ele faz, assim, sem maquiagem. Eu tô sem maquiagem nenhuma. Só o tratamento que eu fiz, ó. Vou chegar de... Lembrando que a câmera, ela dá uma corrigida, tá? Então, ó, vou chegar de pertinho pra vocês verem. Ó, este lado aqui é onde eu acabei... Eu acabei de fazer, mas eu tirei. Olha já a diferença que dá nas marcas. Olha a minha olheira aqui. Tá vendo o que ela tem, olha? Parece até que eu estava com maquiagem, mas eu não tô, gente, ó. Olha. Olha o meu bigode chinês desse lado e olha desse lado. Gente, olha a diferença disso. É chocante, não é? Eu simplesmente passei, tá? Tirei desse lado pra passar a maquiagem pra vocês verem a diferença. E olha a diferença sem maquiagem. Sem maquiagem, você já nota a diferença. A minha olheira, eu acho que é o mais... É o que vocês conseguem mais perceber a diferença. Eu vou ficar quietinha aqui. Reparem o meu bigode chinês. Eu vou ficar quieta. Deu pra perceber, né? Ele faz muita diferença, gente. É sério. Então agora eu vou fazer uma maquiagem aqui. Vocês podem usar essa maquiagem aí. Pra quem não sabe se maquiar, é uma maquiagem bem simples que eu vou fazer. Quem não sabe, já aprende aí a fazer uma maquiagem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já me deixa aqui joinha. Deixa aqui embaixo falando nos comentários que eu faço mais esses formatos de vídeo. gravando pra vocês, testando produtos aqui, tá? Mostrando a realidade, olha. Porque, gente... Né? Tô esperando secar aqui que esse lencinho, ele deixa a pele úmida. Vou pegar aqui as coisas pra gente fazer a nossa maquiagem. E aí a gente já começa a fazer a maquiagem. E daí eu volto depois de umas horas pra vocês verem o resultado que dá usando o sérum e não usando o sérum. Beleza? Peguei aqui, então, as coisinhas que eu vou usar. Não tudo, eu peguei em partes. A base que eu falei pra vocês é essa daqui, gente. A base que eu falei pra vocês é essa base aqui, desta marca. Não sei se alguém já comprou. Não é uma base muito barata. Ela é em aerosol. Só que ela tem uma cobertura muito boa. Só que ela oxida na pele. Então, olha. Ela é nesse formato aerosol. Eu adoro a cobertura dela. Pra mim, que tem melasma, é top. Porque ela cobre mesmo. Só que ela fica laranja. E vocês vão ver a diferença. Eu vou aplicar em top... Eu não vou aplicar primer. Eu não vou aplicar nada, tá? Vou usar aqui somente o sérum que eu usei pra vocês verem a diferença que dá. Então, um lado com e um lado sem. Então, eu vou aplicar com a minha esponjinha. Ela já está úmida. Eu vou aplicar base. Ai, gente. Essa base aqui, ela faz uma sujeira pra aplicar. Eu vou olhar no espelho aqui, ó. Tá? Mas eu vou aplicar ela, então, no rosto. Aí, eu vou olhar... Gente, se eu não olhar pra vocês, se eu estiver olhando pra baixo ou pra cá, é por conta do espelho. A cobertura dela, vocês estão vendo como eu falei que é boa? Só que, né, gente? Eu fico laranja com ela. Base aplicada. Vou aplicar um pouquinho de corretivo só pra vocês verem, vai A pessoa tá com preguiça Vou usar esse corretivo meu Só um pouquinho pra ver se dá uma melhorada aqui, ó Vamos ver aqui E aí eu vou selar a minha pele, tá? Que isso já vai, na verdade, você selando a pele Já faz com que a maquiagem dure mais Ó Então base aplicada, corretivo aplicado Olha a diferença, gente De pertinho pra vocês verem Deixa eu ver aqui De pertinho, assim vocês conseguem ver bem Olha a diferença que dá Bom Vou selar a minha pele aqui Com um pó translúcido E aí a gente vai fazer o olho Olha a diferença Vou selar a minha pele E aí 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 Vou pegar uma paletinha aqui de maquiagem Mais com cores neutras Que eu tenho Essa daqui E vou fazer uma maquiagem aqui Vou olhar pra baixo, tá, gente? Por conta do espelho Só pra dizer que eu estou maquiada Ó Se você não sabe se maquiar, gente Pega um pincelzinho fofinho, ó Passa uma sombra Eu gosto muito de passar uma sombra Mais puxada pro Pro violeta Essa daqui, ó Sempre fazendo essa marcação aqui E só esfuma, gente Não tem segredo, não? Se você esfumar Qualquer coisa que você faça aí no seu olho Vai ficar bom Não deixa marcado Pelo amor de Deus E aí 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 Terminar o rosto Vou fazer um contorno no rosto E aí 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 Blushy. Iluminador. 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 E vou passar no batom, gente, e já maquiagem finalizada. Iluminador. 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 Então, eu finalizei a maquiagem, tá? Lembrando que lado direito sem cero e lado esquerdo com cero. Quando for umas 6 horas eu volto pra mostrar pra vocês o resultado que dá na maquiagem, tá certo? E vocês vão ver que a base vai tá oxidada também. Bom, gente, voltei. Agora já são 7h40 da noite. Olha, eu acabei nem saindo de casa. Eu só fiz as coisas dentro de casa mesmo. E olha a diferença... Olha, gente, como está o lado sem e como está o lado com. Aqui até saiu em alguns lugares, tá vendo que é onde eu tô sem batom porque eu já comi, já escovei os dentes, né? Então, olha a diferença, gente. Olha isso. Olha o que que eu falo pra você. Essa base, ela é muito boa. Mas, olha aqui, ó. Aqui saiu completamente. Tá vendo que tá tudo vermelho porque eu tenho a pele vermelha mesmo. Mas, ó, aqui ficou tudo avermelhado, né? Que são as áreas onde saiu. E aqui é onde a base ficou. Olha, ela... Olha a diferença de cor de um lado pro outro. Aqui ela tá clara. Consegue ver que é aquela? Aqui saiu um pouco da base também. Mas, olha esse lado. Gente, são quase 8h da noite, tá? Então, olha isso. O olho perfeito, tá? Até agora. Esse lado aqui saiu. Tá? Então, olha isso. Olha a diferença. Olha a base. O que que aconteceu desse lado. E olha este lado aqui aonde... Ó. Tá vendo? Aonde eu passei os produtos. Como está um lado e como está o outro lado. Então, por aí vocês já conseguem ver a diferença que dá de um lado com o produto. E sem o produto, tá gente? Põe um pause aí se vocês quiserem ver a diferença absurda que dá. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa maquiagem com vocês. E vou fazer o protocolo noite, tá? Geralmente o protocolo noite eu já faço a hora que eu vou tomar banho. Que daí eu já faço na água do chuveiro que é quentinha. E sempre como eu falo pra vocês. O primeiro passo que é lavar a pele. Procurem sempre fazendo a água morna. Não quente também, viu gente? Que danifica a pele. Mas morna. Por quê? Porque daí os poros eles abrem. Quando abre o poro, você vem com o próximo passo. Que é o hidratante. E já hidrata. Hoje de manhã eu usei o esfoliante. Então, agora à noite eu não vou usar o esfoliante. Ele é pra você usar duas vezes na semana. Mas não necessariamente de manhã e à noite, tá? Então, como eu usei ele de manhã, não vou usar. Então, daí eu já vou pra água micelar, tá certo? E aí, gente, venho com o meu serum e paro aqui. Então, agora eu vou fazer esse processo. Vou usar a água micelar aqui como demaquilante. Pra vocês verem o efeito que ela dá como demaquilante, tá? Então, eu vou tirar a maquiagem aqui com vocês. Ó, vou pegar um algodãozinho e vou borrifar... Olha a diferença, sensíveis. Olha. Tá? Eu vou borrifar aqui no rosto pra tirar a maquiagem, gente. Chocada. Sério. Então, eu vou borrifar, vou tirar aqui e depois eu lavo o rosto. Tá? Então, bora lá. Bom, vamos lá. Amém. Olha isso, gente. Eu tava com o rio, o delineador, ó, ela tirou tudo. E eu usei só um algodãozinho ainda. Olha. Tá vendo? Agora, óbvio que, né, fica resíduo de maquiagem. Olha como eu fico toda vermelha, tá vendo? Eu sou vermelha, gente. Não adianta. Então agora eu vou lavar o rosto pra tirar todos os resíduos que ficam de maquiagem. Agora eu vou usar a minha espuma novamente, tá? E aí eu volto aqui pra gente dar continuidade no protocolo noite. Vocês verem que é super simples, rapidinho, e a pele fica uma beleza. Prontinho. A pele já está lavadinha, tá vendo? Eu fico toda vermelha, gente. Agora eu vou vir aqui com o próximo passo, protocolo noite, e vou espirrar de novo a água micelar agora no rosto, tá? E agora eu vou esperar ela secar assim naturalmente, porque eu fiquei o dia inteiro de maquiagem, então em vez de eu esfregar mais água, eu vou deixar ela penetrar aqui, vou esperar ela secar, daqui a pouquinho ela seca, eu vou me abanar aqui, daqui a pouquinho ela seca, e aí eu volto pra continuar, pra gente dar continuidade. gente, peraí, dois minutos, pra vocês vai ser assim, pra mim vai demorar um pouquinho. Pronto, já secou, agora, pronto, gente, já secou, agora eu venho com o meu sérum, e vou aplicar, eu vou colocar uma quantidade aqui, ó, bem generosa até, porque eu fiquei o dia todo de maquiagem, não gosto porque é o dia inteiro de maquiagem. E agora é só esfregar aqui, ó, sempre movimentos circulares, de baixo pra cima, porque a gente quer que suba tudo, nada disso, né? Então, prontinho, gente, olha, pele hidratada, tá? Tá vermelhinho ainda, daqui a pouco some esses vermelhos, demora um pouquinho, mas some. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, testando produtos, né? E mostrando que ele realmente funciona, porque, gente, eu tô mostrando aqui na câmera, não tem como, não tô fazendo nada de, não tem nem como fazer efeito de uma metade-metade, né? Então, pra vocês verem que o negócio realmente faz diferença, como eu disse, agora vocês têm cupom de desconto, JC01, vocês ganham um mega desconto, só que são só pras primeiras 30 leitores, 30 leitoras que entraram em contato pelo WhatsApp, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou podem me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo vídeo. tchau!